Boa tarde, meus fãs do YouTube! Eu vou estar fazendo uma pizza de abobrinha, desculpa gente, sempre eu erro, mas acho que o engraçado é eu errar, é panqueca de abobrinha, na panqueca vai temperinho, cheiro verde na massa, tomate que eu vou pôr em cima e a cebola e queijo e um pouco de maisena. Aqui tem uma colher de maisena, colher de sopa de maisena para cada panqueca. Agora eu vou estar ralando a abobrinha, já lavei a abobrinha, está bem limpa, agora eu vou estar ralando. Muito bem, Alexandrina. Beleza? Beleza como é que tem, Alexandrina. Só que me falta glamour. É um prato que vai, aqui é presunto. Hum. Ó, presunto. Ah, vai presunto também. E alface. Ah, vai alface também? Vai alface. Desculpa. Que legal, Alexandrina. Aqui ó, vai alface. Aqui é o alface. Então vamos começar do zero, vamos lá. É. Vai abobrinha. Abobrinha que eu estou ralando. Certo. Alface. Alface. Presunto. Presunto. Maisena. Maisena. Tomate. Tomate. Salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. E esse óleo aí? E esse aqui é cebola. Ah, cebolinha de cabeça. É. E aqui é queijo ralado. Queijo ralado. É. E esse óleo aí? Aqui é o óleo para fritar. Não é óleo. É azeite. Azeite. Ok. Beleza. Azeite é essa virgem? Não. É o que tem um galinho. Pois é. Ou é. É esse para virgem. Ah. Se é virgem eu não sei. É. Sei que eu vou. Tá legal. Ai, ai. Beleza então, Alexandrina. Eu vou tapando. Mas eu vou por etapa. Eu vou ralar. Eu vou fazer. Porque a minha frigideira. Eu estou arrumando para mudar daqui. Daí eu não achei a frigideira. Já está tudo encaixotado. É. Daí eu não achei uma grande. Até desmanchar tudo para rachar a frigideira. Daí não faz a receita. Vai dar muito trabalho. Aí eu não achei. Abobrinha não precisa tirar a casca. Não precisa descascar. Só lavar bem as latinhas e secar. Ó. É mais gostoso com casca. É. É. Ela não tem nem o que descascar. É mesmo. É boba nova né. É. Mesmo se fosse velha. Comigo me casca em tudo. Comigo me casca em tudo. Não gosta de nada. Eu estava tão muito caro né. Não pode. Alexandrinha então você está feliz da vida então. Porque você vai para mudar mesmo para sua casa nova né. Se Deus quiser né. Se Deus quiser né. Nós vamos mudar né. Valdomir. Vamos. Nós dois. Vamos. 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 Eu estou esperando uma benção que vem de Deus. Mas vai vir. Então. Então tá. É você vai colocar. Agora eu coloquei o viuha gente. Você esqueceu mas agora eu saquei. Mas eu coloquei olha. Então vai um ovo só. É um ovo só. Mas claro e gema tudo. É. É que eu estou preocupada Valdomir com a benção que Deus vai dar para nós entendeu. Mas vai dar uma bênção boa. Uma bênção grande. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, quando a gente vai receber uma bênção assim, a gente fica bem preocupada, não é verdade? Não é que fica preocupada, você está ansiosa. Ansiosa, também. Você está ansiosa para que você vá para uma casa nova, você vai conquistar seu pedacinho de chão de novo. Que agora vai ser seu. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Entendeu? É. Então, você não está preocupado, você está ansiosa. E o que é isso aqui? É maisena. Ah, você vai colocar mais uma colher de maisena. Então, fala mais maisena? Mais maisena. Mais maisena. Mais maisena? Mais maisena. Então, dá para. Olha aqui, como ela fica bonita. Tá, mas você vai colocando maisena, se ela ficar meia dura? Não, ela não vai ficar dura, ela já está assim, para ela grudar. Entendeu? Aí você vai acrescentar o que aí, Luciana? Aqui agora? Ah. Não. Aqui agora eu não vou, vou deixar ela aqui unindo. Ah. Entendeu? Unindo aqui. Ó. E eu vou deixar ela aqui, tempera. Eu vou separar aqui, ó. Você vai deixar ela descansando. Aqui tem uma, descansando. Enquanto eu corto o tomate. O tomate e a cebola. Beleza? Você uniu dois montinhos aí, por quê? Aqui é uma, aqui é outra. São duas. Duas panquecão. É. Duas panquecão. Eu não vou fazer grande não, porque só tem jantar. Nós dois aqui para jantar. Tá vendo como que é? Aqui, ó. Aí você dá uma desfiada ali. É, uma desfiada aqui, assim. Certo. Certo? Eu vou cortar essa outra. Esse resto aqui. É que a cebola está pequena. Eu vou aproveitar bem o tomate. Eu vou aproveitar bem o tomate, porque está muito caro também. Está tudo muito caro. Mas não sei mais que eu sou mão de zaca, mas não é. Viu como ela é fácil de fazer, Valdemir? Não é difícil também, não. Não. Agora eu vou tapando aqui. Olha, estou virgem. Não é óleo, é azeite. Azeite. É, azeite. Nós somos dois atrapalhados, né, Valdemir? Ah, só um pouquinho, só. Não é muito, não. Só um pouco. Quando um erra, o outro erra junto. Não é. Eu não erra o outro também. A gente troca tudo. É, mas é equilibrado. Nós dois erramos. Olha, agora eu vou tapando aqui. Mas não tem que esquentar o óleo bem, não, hein, Sandrinha? Não, não precisa esquentar bem, não. Olha. É. Eu já vou pôr aqui, ó. Vamos arrumar aqui. Ele vai ficar, é tipo, como é que é, um omelete? É, mas é uma panqueca. Tá, mas ele fica tipo um omelete. Tipo um omelete. Mas é uma panqueca. Mas é uma panqueca. E a dobrinha. Você aprendeu a fazer isso aí com quem, Alexandrina? Ah. Não minta, fala a verdade. Eu não vou mentir, não. Eu aprendi. Eu aprendi, eu vi na televisão. Pronto? É. Vi na televisão, mas não pode. Ó, Valdemiro, olha. Ninguém nasce sabendo. É verdade. Entendeu? Alguém tem que ensinar pra alguém. É. Se a gente nascesse sabendo, a gente não precisava ir pra escola. Verdade. Lembra? Valeu? É. É. E outro detalhe também, né, Alexandrina? Eles explicam de um jeito e você explica de outro jeito. E eu explico de outro jeito. É, ué. Porque às vezes nem sempre o jeito que eles explicam, a gente aprende, né? Então. Verdade. Se a gente nascesse sabendo, não precisava ir pra escola. Não é? Não precisava fazer curso de nada. Alguém tem que ensinar pra alguém. E outra coisa, isso é Brasil, aqui tudo se copia. É. Mas. Mas sem dúvida nenhuma, em todo lugar copia. São pouco, são pouco que se cria, tudo se copia. Não é verdade? Nossa, como você tá, hein? Ah. Ó, deixa eu ver se ela já tá boa, viu? Uhum. A outra frigideira, comigo, era melhor. É, Alexandrina. Ah. Existe uma, existe uma comparação muito grande de um cozinheiro e de um cantor, sabia? Por quê? Ué, não tem muitos cantores aí que cantam a música dos outros e faz sucesso? Então. Às vezes o próprio compositor não faz tanto sucesso, sabia? Eu sei. É, ué. Então, se eu copiar... Ah, assim é o cozinheiro. Se eu copiar a receita dos outros... É, ué. É, ué. Por que não? Se tem tantos cantores aí cantando a música dos outros. Faz mais sucesso do que o próprio compositor. Não é verdade? É, ué. Você entendeu? Ó, vamos fazer uma técnica aqui, ó. Ah. Olha, Alexandrina, hein? Deu uma virada legal, hein? Viu aí? Nossa, ficou legal. Ó, agora eu vou fazer a montagem dela. Hum. Deu uma virada legal, hein? Deu uma virada legal. Tá prático pra virar a panqueca? Eu tô. É. Essa daí. Aí você vai colocar o quê? A panqueca? É. Mas não vai derreter o plástico, não? Não. Ah, tá brincando. Eu vou ver se já tá boa. Ela já tá sada. Tá boa? Então essa daqui vai ficar estilhando. E essa daqui eu vou pôr. Porque a minha frigideira, ela não tá boa. Entendeu? Ela já tá ficando velha. Hum. Tá estufando o fundo. Tá perdendo o estelfão. Estelfão. Né, estelfão que chama? Não é? É. Estelfão. Então por que você me nudou? Não, não. É que o fundo dela tá estufando. Foi isso que eu rio. Não, não é estufando. É saindo aquele negócio preto. Tepão. 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 Quem quiser me dar uma frigideira, daquela frigideira que não precisa fritar com gordura, pode me dar que eu aceito. Sério? Você falou com tanta humildade. É. Olha, tem alguém assistindo aqui já, hein? Então, olha, quem quiser me dar uma frigideira decente, quiser mandar pra mim, pode mandar. Você aceita de bom coração, né? Aceito, nossa. Vou aceitar de bom coração. Fique à vontade, quem quiser, fica à vontade. Quem quiser me dar uma frigideira decente, pode me dar que eu vou aceitar, de coração. Olha como ela fica. Não tem cachorro, caça com gato. Eu sei. Então. É o mesmo que você tá fazendo? É o mesmo. E agora? Aquela virada, Janine? Vai lá, vai lá, vai lá. Aquela virada aqui, assim, ó. Vai lá, vai lá, vai. Vai lá. Aí. Olha aí, Sandrine. Ó, filha, você colocou quebrante na minha panqueca, porque... Não, não tem, não. Vai lá, ó, 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 pra ela. Deixa eu ver. Tá boa. Tem que ela pesar mais um pouquinho. Agora eu vou tá... Eu não tenho assistente pra ir acabando de fazer aqui. Então eu mesmo tenho que virar o disco pra cá, pra lá e fazer aqui tudo. Mas cadê o Valdomiro? O Valdomiro tá segurando a câmera, ele não pode fazer. Ah, o Valdomiro é o câmera hoje, né? Eu esqueci que eu tô filmando. Você, Luiz Adelaine? Você já esqueceu? Agora vamos por... O alface. O alface, ó. Diz que o alface a gente lascando de mão, ele não perde a vitamina, sabia? É, é mesmo? É. Tem esse segredo aí, é? Tem esse segredo. Lasca ele de mão. É. Ele não perde a vitamina. Ele não perde. Tá aqui o alface. Onde você aprendeu isso na Janela? Não, isso aí faz muito tempo. Ah. Ó, tá aqui o alface, o tomate. Hum. Tá vendo? Hum. Olha. Você tá filmando? Claro. Tá vendo direitinho o que, como que é? Hum. E aqui agora coloca o presunto. Beleza? Hum. E aqui agora vem com o plástico assim, ó. Ah, tá legal. Aqui, aqui. Você arruma. Aqui ele. Olha. Olha como que é. E você deixa um tempinho. Aí você vem. Já que você já enrolou, eu vou pôr no prato. Então, o... 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 Esse plástico aí é só pra我char você enrolar ele. É só pra gente tá enrolando ela. Ah, entender. Porque não pode colocar no fogo... Não, não vai colocar. Com esse plástico. Ah, tá. Não, não vai. Aqui você tira o plástico e ela vai ficar enrolada, certo? Aqui agora, você vai tirando o plástico. Se sair algum recheio, bota de volta aqui. E tá aqui a panqueca. Ela ficou meio afogadinha. Se você apertasse mais, ela ia ficar meio afogadinha. É. Eu vou apertar outra mais. Porque essa daqui eu não vou estar desenrolando mais. Certo? Aqui já é uma janta. Aqui você aproveita esse plástico de novo. É, eu acho que você deve apertar mais. Eu vou apertar mais, né? Chique. Chique. É que eu tinha que ter colocado mais plástico. Não, mas aí dá. Não, é que o recheio também, esse ficou muito. Lá vai mais alface. Aqui o alface. Agora aqui, você vem e tira o plástico. Até porque você não vai comer com plástico, viu? Não, e nem pode colocar. Você vai botar passar, não vai? Não. Aqui já tá pronta, filho. Ah, é? É, aqui já tá pronta. Ah, tá. Aqui você só tira o plástico e pega ela aqui, ó. Ah, tá legal. Aqui, ó. Maravilha. Muito bom. Aqui só duas, porque eu vou fazer só duas, porque só tem duas pessoas. Aham. Mas daí você pode tá fazendo com duas abobrinhas, com três abobrinhas, com bastante abobrinha você pode tá fazendo. Isso é, depende da quantidade de gente. É, depende da quantidade de gente. Como aqui só tem duas pessoas, não é bom ficar de um dia pra outro. Daí eu não quero deixar. Aí eu posso tá fazendo mais outra. É, tá uma delícia. Fala com o cara que vocês vão adorar. Ó. Hum. Café da manhã vai ser bom, hein? Hum, hum. É. Ô, Rocha, tem problema em filmar pra você não? Você não viu? Eu tenho um vídeo e meu lá também, não é tudo? Então, põe aí. Tá tocando? Mas você tem problema em filmar pra você? Não. Tem problema? Ele tá com o nome limpo. Não, mas tem algum problema? Não. Então, tá. Eu posso mais, então? Pode? Então, ele vai filmar pra você, pra mostrar. Pra você falar como que tá, se tá bom. Hum. Aqui o nosso amigo Rocha. Nosso corretor de imóveis. O homem que tá arrumando a... Tá cuidando da nossa chaca lá pra nós comprar. Fideu que dá em nome de Jesus. Também. Tá muito bom o sabor gostoso. É, Rocha. No café da manhã, esse aqui deu só uma delícia, viu? É. Uma delícia. Ô, Rocha. Que nome você daria pra Alexandrina nessa receita aí? Ó, nessa receita aqui, ó, eu... Pra mim, assim, o sabor tá muito gostoso, muito bom. A malta 10, né? Aê, Rocha! Eu virei, hein, Margarida? É pra poder comercializar, né? É mesmo, Rocha? É. Que legal. Eu vou pôr com arroz. É isso aí, Rocha. Ó, eu vou comer arroz. Obrigado. Valeu, Rocha. Obrigado, Silvia. Agora eu vou fazer outra coisa, daqui a pouco. Você vai fazer o que, Alexandr? O que você vai fazer, Rocha? A torta. E o que você vai fazer aí? Eu vou comer. Com arroz? Com arroz, Rocha. Nunca não. Não, não. Então, Alexandrinha, daqui a pouco a gente vai pros abraços, então? Daqui a pouco a gente vai mandar os abraços pro povo. Então, até mais, então. Olha que delícia, gente. Olha que delícia de abobrinha que eu fiz. Tá uma delícia essa panqueca. Vocês façam em casa que vocês vão adorar. Beleza? Se o Valdomiro não errar os abraços... Não, não errar não. Adivane, de Candeias, na Bahia. Um abraço. Um abraço. E Tereza Silva, de Portugal. Um abraço. É. Andréia e... Andréia, Zilda e Odair. E Giovana, de Jacareí. Um abraço. Um abraço de novo. Então, eu vou mandar um abraço pra vocês. Vanilda, Sérgio, Ana, Lúcia e Francisco. Um abraço. Só que eu não escreviu de onde vocês são. Desculpa, meu gente. A Renato e Rita, de Palmbaté. Um abraço, Renato e Rita. Obrigado por vocês terem vindo aqui na minha casa. Eles tiveram aqui, fizeram pra nós. Tiveram aqui junto com a gente. Fizeram uma visita muito boa pra gente. Obrigado, gente. Obrigado. Então, Andréia, Zilda, Odair e Giovana, de Jacareí. Falei. Um abraço. Esses dez de setores já falaram. Vanilda e Sérgio e Ana, Lúcia e Francisco. Já falei, desculpa. Renato e Rita, de Palmbaté. Um abraço. Um abraço, Renato e Rita. Obrigado pela... Um abraço pra Chala, que me ligou essa semana. Chala. Um abraço. Cristiane, do Satélite. Um abraço, Cristiane. Claro. E Lenita, aqui também, do Satélite. A japonesa, que a gente encontrou no Tenda. Um abraço, Lenita, que a gente encontrou você amanhã. Que a gente encontrou lá no Tenda, a japonesa. É Lenita, do Satélite, a japonesa. Um abraço. Um abraço, gente. Vamos, gente. No próximo vídeo, a gente vai mandar mais abraço. Que tem tão pouco, que a gente tem que vai dar pro próximo vídeo, ok? Um abraço pra Odília e o André. Um abraço. Aí depois a gente vai mandar pras outras. Não é? Isso é. Porque senão vai ficar um pouco pra um e nada pros outros. Isso, não pode. Então, pra quem eu esqueci o nome, um abraço. É o último momento. Ele tá te vendendo um abraço. Mas a gente ama vocês assim mesmo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.